Depois de três décadas de interrupção, os motos em gralhas tornaram-se outra vez uma realidade nestes últimos anos. Este ano, devido à chuva, o palco escolhido para a leitura dos mesmos foi o Forno do Povo. Espaço pequeno para todos os curiosos e habitantes que quiseram assistir à leitura dos motos. A responsabilidade do regresso desta tradição coube à Associação Recreativa Desportiva e Sociocultural de Gralhas, como informou o presidente da mesma à nossa reportagem. Esta é uma tradição já muito antiga, que parou durante 30 anos. A nossa Associação Recreativa Desportiva e Sociocultural de Gralhas pegou na tradição salvo erro em 2007-2008. Portanto, tentamos fazer um apanhado das asneiras, digamos assim, das brincadeiras que se passam aqui em cada casa e tentar retratar um bocadinho isso através de quadras e, claro, de brincadeira, não é? Mas o que é e em que consiste esta tradição? A tradição dos motos existe em Gralhas já há muitos anos, como existe também nas outras aldeias do nosso concelho, onde lhe chamam até outros nomes que eu agora não sei. A Associação Desportiva, Recreativa e Sociocultural de Gralhas decidiu aí há 5, 6 anos, não me recordo, retomar essa tradição. É uma sátira, em tom de brincadeira como é sátira, não é? Há o povo de Gralhas, há aquelas situações mais engraçadas que se passam durante o ano e que algumas pessoas se juntam e que escrevem essas quadras e que depois que dão alguém para as ler ou aqui no Forno de Gralhas ou ali no Largo da Festa. Quem se portar mal durante o ano tentamos apanhar os rumores que há nos cafés, os discos, não é? Tentamos exagerar um bocadinho, fazer uma rima e apresentar aqui. Os presentes, apesar dos modos passarem à porta deles, ficaram muito satisfeitos. Ai, achei muito giro, gosto imenso de vir cá e acho que isto é uma tradição que não se é perder e acho que eles fazem isto muito bem. Gostei, eu gosto sempre de tudo o que é para a aldeia. Sou sempre um provém da aldeia e isto é uma tradição antiga, que sempre foi uma das tradições mais fortes nesta altura. Agora há menos gente, mas ainda há gente jovem que quer fazer isto e acho muito bem. Que é a tradição, que é repartir o galo, deixa um bocadinho a cada um, não é? E com umas críticas por meio, a dizer as verdades, a brincar-se dizer as verdades. Mas pá, sem críticas também não interessa. Por isso acho que é muito bem. Estava fora e agora vinha e não deixo escapar nada. Todas as festas, todas as ocasiões, venho, venho vê-los. Achei que estão a evoluir aqui na aldeia, isto está a ficar como antigamente, está muito giro. Esteve giro, esteve muito bonito, falaram muito bem, o Fernando Delgado fala muito bem e aquele discutimento uns com os outros também esteve bonito e gostei. Vendo cá sempre também, que eu estou cá já há 33 anos. E cortaram-lhe na casaca também? Há uma coisinha, não foi assim muito, mas ainda cortaram, falam-lhe nos vizinhos todos. É verdade, o meu marido tinha-lhe dado um ABC e diz que o tratasse bem. Pois, por isso vou continuar a tratá-lo bem. Correio, isto é hábito, já assim, é gostoso, a gente gosta e a gente desfruta disto. É muito bom, é hábito de cada aldeia já há muito tempo e é para continuar. Eu gostei e os demais também gostaram. Eu acho que isto é uma tradição já muito antiga, de maneira que o povo gosta e até não havendo estes motos, dizem que nem há carnaval. Portanto, enfim, olha, eu cá fiquei satisfeito. Eu não sei se é agradar a toda a gente, porque o que agradar a toda a gente ainda não nasceu, não é? A gente nem corta e a casaca, isto já é, estamos habituados, não é mal nenhum. Claro que isto, de vez em quando há assim umas piadas que há gente que não gosta, mas há outra gente que não se importa. Eu, claro, já tenho uma idade avançada e estou habituado a isto. Eu nunca tomo mal a ninguém. Uma tradição que se recorda com saudade. Lembro-me perfeitamente. Havia um galo de uma varanda, da outra, havia pessoas mascaradas, havia farinha, era muito giro. Tinha uns motos muito bonitos, nunca me esqueceu os meus motos, tinha eu para aí 18 anos ou para aí. Eu e a minha irmã namorávamos cada uma com o seu irmão. Depois, a minha mãe disse, oh meu Deus, estas minhas duas filhas têm graça. Uma namora com papo seco e outra com o nariz de cabaça. E diz a Aida, eu com isto não, não, era a Rosalina, que está ali. A Rosalina também gosta da brincadeira. E nesta semana estava com as mãos na carcela do Cordeira. E dizia-lhes a Aida, eu com isto não aposto. Se ela gosta do Casemiro, é se ela gosta do Cordeiro, do Casemiro também gosto. O malta começou-se logo toda a rir, por causa das minhas palavras. Não era nada assim, mas pronto. A minha irmã era muito sossegadinha, muito boa rapariga. E depois admiraram-se. E ela não gostou muito que dissessem que ela estava com as mãos na carcela do Cordeira. A carnaval era carnaval, não é? Mas eram uns motos muito bonitos. A malta ria muito. Havia muitas raparigas, muitos namorados. Era mais os namorados. Também era do galo, mas depois era mais das raparigas. E punham-nos motos, era bem aquela crítica, compreendam-se, conforme elas se portavam, assim eram nos motos. As raparigas, os rapazes e as raparigas, era muito giro. Ainda hoje recordamos essas tradições. Por isso é que eu gosto de vir aqui ver o que se passa. Muito bem. Existiam aquelas bombas no carnaval, quando ele tinha medo e tal. E sempre existiu esta tradição. E agora, mas antigamente era mais, que havia mais gente, andavam todo ano a puxar, caía uma rapariga que ia às cobras com o burro, caí-lhe o burro e andrei tal, levava logo uma com o burro e tal. E agora também, o que é que agora há menos coisas que havia de antes, não é? Esta tradição está muito bonita, está muito bonita. Eu antigamente também existia, quando era nova, também estava sempre muito giro e tinha muita mais gente. Agora tem menos gente, mas está sempre bonito, está sempre bonito. E pronto, posso mandar uns beijinhos para os meus familiares, estão lá fora. Se passar na televisão, para os meus netos e filha que tenho em França, e o meu irmão, e beijinhos para todos os amigos. A população agradece esta tradição que, esquecida por algumas décadas, regressou onde a boa disposição, humor, sátira e muita gregalhada marcam presença nesta quadra carnavalesca. Cumpra-se, para o ano outra vez, a tradição. Quem arranjou o gajo da nova? Foi o António Vizinho. Estamos a pila do galo, para ver se ainda vai ir. Não se esqueça, não somos como os parvares. Este ano acabou. Não há mais. Aqui, neste Largo da Capela, vos desejamos um bom carnaval. E vamos embora. Pensamos que ninguém nos levou a mal. Cumprimentos para todos. Desejamos-vos o resto do ano feliz. E nós vamos embora, antes que colguemos o nariz. Adeus, adeus. Vamos terminar. Vocês continuem a fazer esneiras. Que nós continuamos a chorar. Assim termina, este ano, o testamento do galo. Por o ano, nunca a lotamos. Nem que sejamos corridos a salva. Boa tarde a todos. Vamos embora com alegria. E a todos dizemos, até qualquer dia. Muito obrigado. Obrigada. Applaus Aplausos 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 Tchau, tchau.